Foi com muita emoção que Parintins se despediu de Arlindo Junho na manhã desta terça-feira. Emoção e saudade foram os sentimentos dominantes na manhã deste último dia de 2019, quando Parintins se despediu de um de seus artistas mais ilustres. Desde as primeiras horas do dia, amigos e fãs aguardavam pelo voo que trazia o pop da selva para a cidade que o projetou como artista no Brasil. O Arlindo, ele transcendia tudo que você pudesse imaginar em termos de qualquer rivalidade que pudesse existir. Da saída do aeroporto, a primeira parada, no curral do boi contrário, que o esperava como um irmão desamparado para lhe homenagear. De forma inédita, como um agradecimento, o caprichoso dançou ao som de uma toada do Garantido. Sem dúvida, é uma perda muito grande. O Arlindo é um ícone do festival, um grande incentivador, um grande defensor, eu diria, do nosso festival. Nos momentos aulas ali, o Arlindo, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para o agradecimento dessa festa. Na chegada ao bombódromo, mais homenagens, dessa vez das duas nações, unidas na quadra que tantas vezes Arlindo pisou para defender o caprichoso. Lágrimas em meio ao canto das toadas ecoavam na imensidão do bombódromo. Emoção sem igual foi no curral Zeca Chibelão, onde sua apaixonada galera o aguardava ansioso, à espera do seu comando, que dessa vez veio em silêncio. O Mar Azul perdia um dos seus maiores navegantes. Momento de dor, momento de reflexão, momento de tristeza. E o momento de nós rendermos as últimas homenagens àquele que fez muito por nós. Aquele que fez a alegria da Nação Azul e Branca com muitos anos. Aquela pessoa que tem uma identificação e se confunde com a história do caprichoso. Na Catedral Verde da Padroeira dos Parintinenses, Arlindo entrou, não mais para cantar como fizeram no bombódromo, mas para ouvir o canto daqueles que viam no seu exemplo de vida o modelo artístico e de vida a ser seguido. Arlindo Júnior, o Pop da Selva, recebeu diversas homenagens em uma manhã marcante na cidade de Parintins. O Pop da Selva, como era conhecido, recebeu homenagens do povo garantido e do povo caprichoso. O seu corpo seguiu pelas ruas da cidade, rumo à capital do estado, deixando definitivamente a ilha Tupinambarana. E na tarde de hoje, o corpo do Pop da Selva foi sepultado. Os portões foram abertos quase três horas da tarde para receber aquele que se tornou um ícone da cultura amazonense, o Pop da Selva. As lágrimas são de saudades, de quem já partiu, de quem foi levado pelo vento norte, que banha de emoção aqueles que o amarão eternamente, como um amigo de mais de 30 anos. Ele foi e vai ser por muito tempo o maior artista dessa terra. Aqui, até o contrário de cores vermelhas, admitiu a importância do ídolo do caprichoso. E o Arlindo marcou a história do festival. Talento, alegria, profissionalismo e paixão pelo caprichoso e pelo festival de Parintins. E parou para aplaudir o boi do campeão da vida. Balões brancos para os olhos de alma pura, que recebe orações e carinho. Cristo eis para contigo. Um caminho de flores foi preparado para a passagem aqui do Arlindo Júnior. A maioria das flores azuis. Azul foi a cor de onde ficou muito tempo o Arlindo Júnior. E para o azul é que ele retorna. Vai, Arlindo. Vai se reunir aos que foram donos da terra, eternos como sempre. Será eterno o Criador. E nós ficamos por aqui. Um feliz ano novo. E até o ano que vem. Eu te espero tanto no 6 Horas Notícias como no Jornal em Tempo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.